Salve, salve família! Sejam extremamente bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. E bom, hoje é dia de PTB. Muitas mudanças vieram pro Dead by Daylight e agora eu vou ler aqui com vocês. Ler não, né? Tudo. Eu vou resumindo basicamente o que veio de novo e tudo que veio de novo no jogo eu vou estar mostrando nesse vídeo aqui. Vocês viram que é um vídeo bem longo, né? Um videozão bem longo, com que teve muita coisa doida. E o principal foco desse vídeo aqui são os gêmeos. Já já a gente falar sobre eles. Começando pelo início, nós temos então a reformulação na loja do jogo. A loja do jogo ficou totalmente modificada e eu reajo aqui com vocês nesse vídeo como ficou essa loja. Eu reajo a tudo certinho. Ficou muito, mas muito melhor. Você consegue ir em pacote especial, pacote Resident Evil pra pegar as skins do Resident. É muita coisa nova, então ficou maravilhoso a loja. Ficou muito mais bem feita, muito mais cleanzinha. E o jogo também trouxe com essa loja Unreal Engine 5, né? É que em breve pode ser que seja mudanças gráficas incríveis no DBD, mas eu acho que essa Unreal Engine foi pra loja, né? Por enquanto. Mas, mano, ficou lindo. Vocês vão ver aqui nesse vídeo que ficou muito da hora, mano. Mudança na Shrine também, dá pra você ver pelo lobby. Muita coisa doida aqui. A loja ficou muito mais simples, mano. E eles também deram 6.000 Auriccials pra vocês conseguirem testar isso aí, né? Você quase teve até que comprar killer pra você testar um killer que você não tem, um killer licenciado que você só compra com Auric. Dá pra você testar. Dá pra você comprar skin, enfim, né? Pra testar essa loja aí. Eles deram 6.000 Aurics já aí pra geral que baixar a PTB, mano. Obviamente vai ficar só na PTB. Quando voltar pro jogo normal, não vai ter essas Aurics aí, não. Bom, a segunda mudança foi no nosso queridíssimo Twins, né, mano? Ele foi completamente modificado. Vocês podem ver aqui que é muita informação. Muita informação, muita coisa que mudou. Resumindo, eles buffaram todos os addons dele aqui. E alguns eles deram rework, certo? Alguns addons foram rework, outros foram buff. Não teve um nerf sequer nos Twins. Foi completamente buffado. Resumindo pra vocês como Twins, tá? É o seguinte. Agora o Vitinho consegue derrubar com dois hits. Se o Vitinho der um hit no cara, ele vai continuar lá e já vai dar o segundo pra derrubar o cara. Quando o Vitinho derruba alguém, ele gruda nas costas dessa pessoa. Então não tem mais como você fazer slug, né? Mas basicamente é isso. Você consegue agora derrubar com o Vitinho mesmo, o cara estando curado. Muito interessante. E combando com os addons aí, fica um bagulho assim assimétrico mesmo. Não sei nem que... Por que que eu falei essa... Fica um bagulho assim estrondoso. Fica muito forte, mano. São insta-chaser. Como se você estivesse enfrentando uma nurse, mano. Resumindo, foi esse o buff aí. Também quando eu saio do Vitinho, a Charlotte ganha 10% de velocidade até derrubar alguém. É um cooldown da Charlotte. Quando eu saio do Vitinho pra Charlotte, tem um cooldown muito menor também. Então melhoraram bastante a Charlotte e principalmente o Vitinho, que é o poder da Charlotte. Mano, tá surreal. Trouxe três partidas nesse vídeo aqui. Incríveis testando esses novos twins aí. Coisa insana. Bagulho doido mesmo, cara. A primeira partida sou eu entendendo, vendo como é que ele é. E as outras são eu jogando partidas normais e sérias pra ver que o... Mano, tá insano isso aqui e não pode vir pro jogo, mano. Tá um bagulho assim muito absurdo, cara. Na moral, velho. O povo até tá comprando com a Nurse, mano. Bom, outra mudança que teve foi o Blight. Resumindo, tiraram a Hug Tech do Blight, certo? Aí não teria por que eu testar um vídeo fazendo isso aqui, né? Ou até teria, mas enfim. Eu vou trazer nesse vídeo aqui, jogando de Blight também, por conta desse addon aqui. Esse addon sofreu um rework, que basicamente o primeiro dash do Blight fica 10% mais rápido no dash. E tem o outro addon que eu trouxe vídeo há pouquíssimo tempo. O último vídeo do canal foi esse. Um addon que deixa o dash do Blight 20% mais rápido. Então combando com esse addon aí, o primeiro dash do Blight vai tá 30% mais rápido. Eu não usei ele na primeira partida, mas nas outras eu usei, mano. Acho que na segunda eu usei. Ou na última, enfim. Eu usei esse addon aí, mano. É surreal. É surreal. Surreal. O que vocês vão assistir aqui, mano. O primeiro dash do Blight, mano. Eu consigo usar pra chegar no cara. O cara jamais vai esperar. Tá uma delícia jogar de Blight. Porém, infelizmente, sem a Hug Tech. Vocês vão ver. Me deem a opinião de vocês aí. Precisava tirar a Hug Tech? Ou não? Ou não precisava? Vocês vão ver as partidas de Blight nesse vídeo. E tirem as suas próprias conclusões. Outra mudança insana que teve aqui foram esses três perkzinhos aqui. Ultimate Weapon, Decisive Strike, Adrenalina. Todos sofreram uma modificação. Uns buffados e outros nerfados. Começando pelo Ultimate Weapon, a gente tem aí um perkzinho que quando a gente abriu o armário, os survival que estavam no seu raio de terror gritavam, né? Revelando a sua posição. E ele ficava ativo por 30 segundos. Agora ele, quando você abre o armário, ele ativa por 15 segundos só. E quem entrar no seu armário de terror, você vai ver a aura dessa pessoa, mano. Por 3 segundos, certo? E tendo um cooldown aí de 30 segundos. Porque antigamente era um minuto de cooldown. Agora é um cooldown de 30 segundos. Esse perkzinho, pra você conseguir usar de novo. Achei bem interessante. Ainda mais na Nurse. Assim, se você viu a aura dos caras com a Nurse, é um bagulho absurdo, né? Pode sonar muito bem. Eu usei esse perk aí nesse vídeo. Ficou muito da hora esse perk. Tá bem legal ainda. Muito bom de usar. Que você vê os caras que você não veria geralmente. Vendo a aura é melhor ainda, mano. Eu gostei muito mesmo dessa mudança aí, pra ser sincero. O nosso polêmico The Size Strike, mano. Foi modificado. E resumindo pra vocês. Basicamente agora. O Killer fica 5 segundos stunado. Igual era antigamente, né? Ele fica 5 segundos no stun ao invés de 3. Que tava tendo aí, né? Esse foi o nerf do DS. Ficou 3 segundos de stun. Aí, finalmente, eles voltaram aí pra 5 DS. Voltando assim, um perk meta aí. E eles adicionaram uma nova animação no DS. Olha a animação do DS. Errei o DS, tá? Nunca errei. Olha ele fechado. Eu dou um soco no ombro dele. Eu espero de verdade que eles, quando lançar oficialmente, melhorem essa animação aí. Porque só Jesus rindo na calma. O bicho dá um soco no ombro do Killer. Enfim, né? Essa foi a mudança no DS, hein? E adrenalina, né, cara? Adrenalina, depois de muito, muito tempo aí, sendo top tier perk. Vai acabar continuando sendo. Mas, basicamente, quando... Pra quem não sabe como a adrenalina funciona. Quando o quinto gerador é ligado, essa perk ativa. Quem tiver usando fica 5 segundos correndo 150% mais rápido. E cura um estado de vida. Mesmo que você esteja no gancho, você sai do gancho já curado com a adrenalina ativando. Certo? Agora é o seguinte. Mesma coisa. Porém, agora você corre por 3 segundos ao invés de 5. E caso você esteja no gancho, ela não vai ativar. Só vai ativar se você estiver fora do gancho, né? Basicamente é isso. E se for um nerf no adrenalina, continua um perk maravilhoso aí. Obviamente nerfado, piorado. Porém, vou continuar usando igual, mano. Salva vidas esse perk aqui. E a outra mudança importante que teve no APTB foi o rework. E rework, assim, entre arco, né? Uma mudança no ambiente de Haddon Field. Deixaram um mapa muito melhor pra Killer, né? Tá um mapa menor, com palites piores. Enfim, tá muito bom pra Killer. Joguei bastante nesse mapa aqui no vídeo. Tirem suas conclusões, mas tá uma delicia jogar nele. Tá bem melhor jogar de Killer. Tá mais compacto. Tem um loop indiferente. Mais palites que a gente nunca viu na vida. Tá da hora o mapa. Tá maneiro. Deram realmente um rework aí bem, bem da hora nele. Um rework não, né? Uma mudancinha bem legal nele. O resto aqui foram só algumas ligeiras mudanças, né? Alguns bug fixes em jout, enfim, né, mano? Mas o que era pra explicar pra vocês aí, expliquei. Rework na loja, mudança nos Twins e workão no Twins. Nerf no Blight, mudança nessas três perks meta aí. E mudança no Haddon Field. Eu acho que deu pra deixar bem claro aí. E agora então, nesse vídeo vão ter três partidas de gêmeos. Três partidas de Blight. E três partidas de sobrevivência. Se não me engano, são três de tudo. Vão ser aí eu jogando de gêmeos, jogando de Blight e enfrentando os gêmeos. Fechou, mano? Enfrentar ele tá um bagulho absurdo. Jogar com ele tá mais absurdo ainda. E jogar de Blight tá bem doido. Pegar umas partidas bem da hora pra vocês aí. E vamos primeiro então, vocês vão ver eu reagindo a essa loja. Mostrando a nova loja pra vocês. E depois sou eu jogando, metendo uma playzinha com os Twins, mano. Eu espero que vocês curtam o videozinho aí. Tô editando logo depois da live. Dei aquele esforço pra editar essa perma de madrugada pra postar o mais rápido possível pra vocês. Então deem valor, jambrolho, likezão nos peitos. Eu nunca peço like, hein? Mas esse vídeo deu tanto trabalho aí que eu vou dar um likezinho pra dar aquele apoio. Aumentar o alcance do vídeo, fechou, família? Então vamos pra atualização. Que chegará dia 23 de abril, esqueci de mencionar. Eu acho. Agora que se você começar a salvar alguém do gancho, não tem como você cancelar a animação. Porém agora não tem mais o cat do killer, né? Quando tá salvando, então... Tanto vai, isso aí é só pra evitar troll. Eita carai! Que isso, eu ganhei 5 milhões de blood points de 100 mil oryxels? Bom, vamos ver como é que tá a loja. Vai, vamos clicar aqui e vamos ver. Eles deram uma mudada aqui, tá maior o número, parece. Ok. Ok. Olha! Tá bonito! Tem até o nomezinho agora da skin. Isso aqui é featured. Isso aqui é tipo, eles recomendando algumas skins, né? Basicamente. Aqui são os specials. O que que são esses specials? São skins specials? Loucura. Aí você clica aqui. Olha! Olha! Deixaram bem mais bonito aqui também. Olha que da hora, mano. Gostei, hein? Tem até charms aqui no bagulho. Da hora, hein? Vamos ver collections. Aqui são as coleções, né? Resident Evil. Nossa, tem uma coleção de Resident Evil que eu não tenho. O que que é isso aqui? Ah, é claro que eu não comprei isso aqui, né? Ah, vou comprar, né, velho? Pô, maior agonia não ter. Eita, agora você tem que pressionar. Olha! Que bonito agora comprar o bagulho, ó. Você tem que pressionar o botão. Gostei. Pronto. Faltou isso aqui. O que é isso aqui? Eu nunca comprei esse maluco. Comprei agora, então. Viu? A loja... Não que vai mudar alguma coisa, né? Porque se eu quiser comprar, eu vou ter que depois comprar de novo no jogo. Que a PTB é como se fosse outro jogo, né? Aqui, ó. Lunar New Year. Valentine's Day. Iron Maiden. Neon Knights. Caramba, ficou bem bonita essa loja, hein? Caramba. Gostei. Gostei de ver. Tem tudo aqui que você quiser. Ah, eu quero... Eu quero o bagulho dos gatinhos lá. Aquelas skins dos gatinhos. Vai ter. Aqui, ó. Cursed Cats. Você vem aqui e vai ter todas as skins de gatinho. Da hora. Muito bem feito, hein? Ficou bem legal. Collection bem legal. Bundles. Weekly Charm Bundle. Weekly Developer Choice Bundle. Só que... Meu Deus. Essa skin do clã eu vou comprar. Vai só de meme. Deixar comprado só de meme. Depois eu vou ter que comprar de novo, né? Mas, enfim. Da hora, da hora, da hora. Eles deram um Auricel pra o povo ver esse novo bagulho, hein? Tá? The Bloodstained Sack. Pode pá, pode pá. O que você compra lá pela Steam, né? Esses bagulhos, eu acho. Comprava antigamente, sei lá. É um bagulho antigão isso aqui, hein? Essas skins são antiquíssimas, é. Essa aqui é a DLC da Steam que você compra, né? Eu lembro que eu comprei na época. Nossa, foi uma das primeiras coisas que vieram de skin pro DBD foi... Essa DLC aqui eu usava direto essa... Essa calça da Meg aqui. Da hora. Essa calça aqui da Meg eu usava demais. All killers. All killers. Olha, véi. Ah, que não sei o quê, porque eu quero ver a skin aqui do One. Clica no One e vem em customizations. Olha só, olha só. Ele deu o sub e chama Barate. Olha só, tem presente de graça na loja? Vou ver. Bom, então é isso, né? Aqui a gente consegue ver os killers. All killers. Tem a build do Killian. Nossa, tá muito bem feita a lojinha, mano. Aqui você consegue ver todos os sobreviventes. Que maravilha. Ah, eu quero ver a skin do David King. Customization, vem aqui que eu não sei o quê. Ah, eu quero ver agora a da Laurie. Nossa, tá muito bem feito. Você tá doido. Inclusive a Laurie... Não. Pô, brincadeira, né? Eles venderem uma porra dessa. Olha isso aqui. Qual que é a diferença, velho? Pô, é uma diferença mínima, mano. Quem que vai gastar nisso, velho? Todo respeito, B-Révia. Pô, brincadeira, hein, mano. Brincadeira, hein, mano. Bom, beleza. Deixa eu ver o que tem mais aqui pra gente ver. Dentro da loja. Featured. Onde é que você fala que tem... Que tem bagulho de graça? Aonde? Acabei de entrar. A skin do Ani é de jujutsu? Sei lá, cara. Peraí, o que que é jujutsu? Ah, free gift aqui, né? Eita, caralho. Ah, só não gostei, mano. Olha, 300 mil BP de bobeirinha, filho. Caraca, imagina que você tá lá querendo um Blood Pond. Vem aqui e pega 300 mil de bobeira. Onde é que veio o Mori? Vamos ver o Mori do... Não, vamos ver o Mori do Pinhead, pelo amor de Deus, né? Vamos ver o Mori de respeito. Tá aqui, ó. Caraca, dando Mori na minha Sabon ainda. Usa o Pãozinho Verde e o Speed Rojo, só segue a cal. Pãozinho Verde. É isso aqui, ó. Com certeza é isso aqui. Victor, Movimento Speed. Cê tá louco. Bicho fica mais rápido ainda. Então agora a gente vai com o Adon Roxo, que aumenta 0,6 metros por segundo da velocidade do Victor. Então ele vai de 6.0 pra 6.6, absurdamente rápido. E o Pãozinho Verde pra diminuir o cooldown depois que eu dou hit com ele. Pra deixar o Survivor simplesmente sem chance de correr de mim. Bora pra partida, vai. Valeu, Gabu, pelos 9 me isola. Muito obrigado. Valeu demais. Tamo junto, carai. Olha. Já deu pra ver uma diferencinha aqui mínima. Esse carro aqui não existia. Olha, novo carro. Olha. Tá bem menor, né, o mapa. Pelo visto é porque tem uma estrutura. Tá aparentando menor, mais compacto mesmo. Da hora. Por que que parece que o gêmeo está mais baixo? Bom, vamos ligar o Vitinho. Deixa eu só achar alguém. Eu já vi. Os caras tão roxando o meu gerado. Alô? Alô? Ó, vamos ligar o Vitinho, vai. Bom, pra atacar o Vitinho tá igual. Ué. Ficou no armário. Ficou no armário por 10. Nossa senhora! Meu Deus, olha esse cooldown, velho. Olha esse cooldown, mano. Que absurdo. Que absurdo isso aqui. Eu volto pra ferralote e ainda fico rápido, mano. Eita. Ó a mina aqui. Oxi! Quê? Que que eu tô assistindo? Que isso, família? O Vitinho dá dois hits agora? Ele deu um sub e te chamou a verdade. Que? Como assim, velho? Tô... Como assim? Tá dando dois hits. What the fuck? Tá muito broken? Caralho, perce... Que isso, Steve? Vai, deixa ele salvar ele. Mano! Assaro! Mas não tem como o cara me chutar. Tu tá doido pra me dar um flashlight save, né, amigo? Ah, veio outro. Tinha outro melhante aqui. Ah, sério, mano. A mina vai entrar. Não estragou lá, seu bobão. Caraca, mas tipo assim, o Vitinho, ele dá o hit. Se o cara tiver machucado, vai derrubar. Meu Deus! Eu sou horroroso ali, mudaram a hitbox. Acho que eu... Pode ser os dois, né? Ó, a real, os caras não conseguem me chutar, mano. Que absurdo. Que isso, mano? Isso é sério? Mudaram a hitbox, eu acho. Devem ter dado uma mudadinha, né? Sai, cara. Sai, cara. Vem cá. Vem cá. Tão com o hit aqui, Steve. Tão com o hit aqui, Steve. Esse é dom verde, você acerta o cara e o cooldown é minúsculo. Eu percebi. Você tá doido, mano. Você tá doido, mano. Joga normal aí, família. Joga normal aí, família, mano. Véi, o que eles fizeram com esse killer, mano? Que coisa maravilhosa. Como é que corre de um killer que é... Quanto que é a vila da do Vitinho? 5.0? Não, acho que ele é mais rápido que 5.0, né? Eu não sei agora. Ela usou o DS em mim. Nossa, mas o cooldown do DS foi esse? Tipo, eu não consigo mais ir de lugar com ele, né? O que foi com o Micaela? Ela quer cair na parent? Deixa a Kate salvar então. Vai lá, Kate. 6.0? Ó, DS. Tá. Beleza. É, eu desce. Parece que tá mais rápido do que o antigo, mano. Acho que é porque conta a partir do quando o cara cai no chão, né? Provavelmente. Que loucura. Que isso, mano? O bicho tá muito absurdo, mano. Você tá doido. Vai, família. Corre aí, normal, velho. Para de deixar eu derrubar aí, porra. Corre aí. Dá a chase. Dá a chase aí, cara. Senão eu vou matar a Kate. Vou matar a Kate. Vai, amiga. Aí, ó. Vambora. Hora do Vitinho atacar. Pelo menos não tem, Lunga. Mas olha como é que eu saio rápido, velho. Nossa. Ah, aqui não tem janela. Meu Deus, aqui tem uma palet agora. Pior palet do Death by the Light é essa aqui. Tá bem diferentinho o mapa mesmo, velho. Tipo, tá igual, mas os objetos cenariais estão diferentes. Eles tiraram a janela daqui. Eles sempre tinham uma janela aqui, né? Não lembro se ia ser, mas acho que sempre tinha uma janela aqui. Agora eles fecharam e botaram uma palet horrorosa aqui. Essa palet é literalmente só pra comer tempo, mano. Olha, cadê aquela estrutura lá do cantinho do cantolo? E aí, Sable Ward? Meu Deus, olha essa palet aqui. Que loucura essa palet. Aí o bichinho fica grudado na cabeça dela, pode crer. Que loucura, mano. Tipo assim. Eu não acho que ele tá, tipo assim... Muito forte, não. Caso eu enfrente um time que tem um total de 50 mil horas. Mas de resto, ele tá muito forte. Toma! Olha a velocidade agora. Zoom! Que absurdo! Toma! Não! E que ia ser ontem e a PTB. Aí eles adiaram pra hoje. Sai, Steve, louco, perturbado. Não, fiquei sabio. Fiquei sabendo só mais ser da noite. Tá bem interessante, Lila. Pô, o gêmeo está absurdo. Do vichinho consegue dar dois hits. Até matar o cara agora. Como assim? Você dá um hit, o cara não consegue te chutar. Nossa senhora. Aí o vichinho fica grudado nas costas do cara. Meu Deus, mano. Tá muito absurdo isso aqui. Toma! Fica desumilde, velho. Pra tunelar é muito broke. É mesmo, cara. Tipo, o vichinho ainda é bem limitado, né? Nem sempre vai ser fácil derrubar os caras, porque tem janelas e tal. Palet, né? Se o cara ficar põe um palet, nem sempre é tão simples de... Mas no mind game mesmo. É, depende, né? Se ela pulasse ali de volta, ela tava morta. Caraca, mano. Na moral, tá muito absurdo o gêmeo, velho. Que bagulho absurdo do carai, mano. E agora eu tô rápido. Nossa, ainda bem que ela tem essa paris aqui. Imagina se ela não tivesse, hein? Toma! Carai, velho. Manstres, tudo bom, mano? Que bagulho doido, velho. O outro lá se curando. Só que tipo assim, não tem mais slug, né? Não tem... Ah, agora tem como eles me chutarem se eu errar, né? Com certeza tem como. Vamos lá, dá um hit na mina. E dá outro hit na mina, mano. Caraca. Ah, quando eu tô perto do gancho, tem um cooldown absurdo, ó. Se eu usar o Vitinho perto do gancho, o cooldown é absurdo. Pode escrever isso. Vamos matar essa mina. Vamos matar ela, vai. É, o Mori sem o Vitinho. Meu Deus, o Vitinho morreu no meio do Mori. Carai, mano. Gostei de como ficou o Red On Field. Ficou menor. Deu até uma bufada pra killer, aparentemente, que... Mapa menor já ajuda o killer. Tem alguém curado? Tem. Mapa menor já ajuda o killer. Aí tem um looping e umas paletes bem merda ainda. Cê tá doido, mano. Cara, como é que lupa isso aqui? Como que lupa isso aqui, mano? Peguei. Toma. Por que que o Steve tá fazendo isso? Não entendi, não. Vai, todo mundo se cura aí. Todo mundo se cura aí agora. Quero todo mundo curado. E tentem dar chase no meu Vitinho. Só pra eu testar uma coisa aqui. Só pra eu testar uma coisa aqui. Acho que o Steve tá com dor de barriga. Alguma coisa, velho. Ah, eu vou ficar aqui aguardando. Vou ficar aqui aguardando. Vou ajudar a curar aqui. Pera aí. Calma, meu Vitinho é maior que ele, hein, mano? Que isso, velho? Toma tapa. Toma tapa. Toma tapa. Toma tapa. Toma tapa. O bicho é muito rápido, mano. Cê tá doido? Vai lá, vai lá. Hora de cês correrem. Vou bater aqui na parede. E vão. Cês não vão me chutar, não, né? Ó, tá. Vai lá, vai lá. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vai, vai, vai. Para aí de cegar o Vitinho, cara. Vamos, vamos, vamos. Sobrou pra mim com ela aqui. Vamos, Micaela. Toma. Ela já tinha até aceitado o hit já. Ah, mano. Vai, quem eu derrubar eu vou matar agora. Cara, não tem chance, velho. Eu acho que tem palha que vai dar pra lopar ele legal. Mas tem palha que não vai ter o que fazer não, mano. Essa palha aqui até que não é tão ruim. É, tipo a da Shekka. A da Shekka não vai ter o que o Vitinho fazer, não. Só se o cara for ruim demais, filho. Dropou a Shekka contra o Vitinho, você tá safe, mano. Não tem o que fazer, velho. Vamos, Sable. O Vitinho permanece sem ver arrasto, né? Justo. Eu cheguei aqui embaixo mais rápido que ela. Que que é isso? Não tem como, velho. Não tem como, velho. Não tem como lopar isso aqui, não, mano. Que que é isso, velho? Você tá, é doido. Não consigo dar um more nela ainda. Depois dessa, agora eu vou jogar uma partida normal, velho. Vamos ver como é que... Eu vou botar uma build boazona. Vamos ver como é que ele vai se portar numa partida mais normal. Meu Deus, tá dando uns bugs aqui de colisão, hein. Será que ele tem como fazer alguma coisa nessa janela? Ele vazou também. Ó, aqui tá aberto agora. Ixi, que loucura. Tá aberto isso aqui, mano. Que doideira do caralho. Mano, que absurdo isso aqui. Que isso, velho. Esse cara não consegue durar nada na Chase, mano. O bichinho tá potente, hein. Você tá doido. Dá pra dar dois hits com essa porra? Dá pra dar dois hits agora com o Vitinho, mano. Que isso, velho. Eu não senti... Tipo, eu senti que ele tá dez vezes melhor. Agora que a gente vai ver mesmo se o bicho tá bom ou não. A gente vai jogar uma partida normal. Mas tipo assim, eu não acho que... Ah, isso aqui não pode vir pro jogo. É, não sei. O Vitinho tá bem forte, mano. Mas acho que depende muito do mapa, tá ligado? Depende demais do mapa mesmo. Vamos ver. Que eu acho que vai ter situações que eu não vou conseguir derrubar com o Vitinho, tá ligado? Não vou conseguir. Deixa eu jogar o ultimate aqui já. Deixa eu jogar o ultimate aqui. Olha lá, já. Já vemos o... Vemos o Steva. Aqui tem uma pallet agora. Meu Deus do céu, que loucura. Vai valer muito a pena as vezes você dar até o... O M1 dependendo. Será que ele caiu nesse caiu? Eu nem precisei usar o Vitinho aqui agora. Só tomou ali. Vambora. Porque essa parte aqui de baixo ia ser muito difícil eu pegar o cara com o Vitinho. Muito difícil. Mano, tá dando uma bug de colisão, né? Tomara que eles arrumem isso, né? Vamos ligar o Vitinho aqui já e vambora. O Vitinho agora é o novo terror dos sobreviventes. Você tá doido? A outra já desceu. Aqui, ó. Salve. Tentou desviar, mas tomou ali. E já caiu, filha. Cê tá, é doido. Cê tá, é doido. Vou só pegar, mano. Tem ninguém pro save, não, beliosmas. O Jambro ia olhar o Penhres aqui já. Tô nem aí. Louco. Tô com preguiça. Nem vale a pena usar o Penhres agora. Deixa eu usar o Perky de volta agora. Ele vai ficar ativo por 15 segundos. A gente tenta avistar alguém já com o Vitinho. Salve, amiga. Toma aí. Se ela estourar o Vitinho e eu morro, eu devo morrer, né? Igual era normalmente. Igual sempre foi, no caso. Cê é louco, mano. Esse Perky tá muito bom, velho. Esse Perky tá doido. Ih, que susto. Que isso? Isso foi... Nossa, o ataque com o Power Struggle. Caralho. Que isso, mano. Que susto do caralho, velho. Desgraçada, mano. Ah, sério. Toma. Ih, não dropou, é vapo. Não dropou, é vapo, mano. Insta Chase. Insta Chase, mano. Cê tá doido. Ih, botou uma lanternada. Não tomei tanler nada. Ah, o DS, ó. É verdade, agora vai. Todo mundo desce, né? O DS vai voltar a ser insuportável. Eu nem sabia que eu tinha enganchado essa mina, não lembrei. É, ele passa por cima da Palette ainda assim. Isso não mudou. Que absurdo, mano. Que absurdo. Tô acertando o ângulo certinho. Cê tá doido da cabeça. Ó o Steve. Vambora no Steve. Nem tô usando a pemba do Pop, né? Ah, não. É porque eu não tô com o Pop. Tô com o Thanatos. É, vale muito mais a pena. Eu nem estaria usando o Pop agora. Não pegou. Era pra ter pego, velho. Isso é um absurdo. Era que ele simplesmente não pega? Toma aí, amigo. Ó aquele gerador lá. Eu vou tomar. Lá na casa de Los Carajos. Tá nem um pouco avançado. Acabou-se. Tem sprint? Não tem, não. Vou pegar o Vitinho de volta daqui uns 10 segundinhos. 10 segundos humildes. Eu não posso pegar esse Steve. Ele consegue curar. Vou largar o Vitinho aqui. Só um vai conseguir pular. Toma. Maravilha. E eu saio rapidão do bagulho, mano. Você tá doido, filho. Eu já gastei o penhead desse maluco? Nem lembro agora. Acho que já. Mas vou botar aqui pra ter certeza. Quero usar o penhead agora não. Ah, mas hoje eu teria usado também, anyway. Temos dois death hooksons. Deixa eu tirar essa penha daqui. Certeza que vai ter alguém aqui embaixo. Tô escutando o gerador. Já abre o perkzão. Pra achar os amigos, olha lá. Ataque já. Não mistura, filha. Mano, não teve o que fazer. Os caras tão em choque. Sai fora, cara. Eu acho que ela não tá na palha, não. Ela tentou usar o Power Strogo dela de novo. Vagaranha, velho. É, o Power Strogo contra o Vitinho é meta, né? Meta. Toma. Olha o maluco lá. Ó, esse ex tem uma palha muito boa aqui. Vamos ver se ele... Já tomou. Ele vazou daqui? Ele vazou. Ele vazou pra main build. Mano, não tem o que fazer. Oxi. Olha, ele deu DH. Agora que eu vi... Agora ele caiu. Cara... Eu nem vi que ele tinha dado DH. Eu falei, oxi, tem mais outro cara correndo aqui em volta. Era ele ainda. Oxi, mas eu já enganchei esse ex pra ele ter... Não, eu não enganchei, não. Eu acho que ele usou foi o... O agente. Ó, o Steve. Vamos lá no Steve, mano. Vamos ver como é que é o Vitinho tunelando. Vamos ver o quão rápido ele consegue matar um cara. Eita, cara aí. Não tem mais como chutar, não. Ele não tentou me chutar agora. O Steve fez um parkour ali no bagulho. Mano do céu, que absurdo. Na escada ele buga ainda? Bom, não sei. Não deu pra testar. Você tá doido? Será que o Ace vai... Acho que ele vai tentar jambrolhar uma seringa ou alguma coisa. Esse maluco aqui já vai, mano. Esse maluco aqui já vai. Você tá doido? Ih, o Vitinho matou. Ninguém viu, né? Vitinho, sinto muito. Ninguém viu, velho. Oxi. Música de cheese do nada. Acho que o maluco aqui. Pera, eu tenho um plano aqui. Pra achar esse maluco. Tô escutando andar. Ué, tô escutando, não. Ah, tá aqui. Tinha que ter bloqueado a palha. Deixa eu trollei aqui, mas tudo bem. Off the record. Não tava gemendo. Mano, não tem... Não tem como, velho. Te vi, Micaela. Tipo assim... Tem como, mas é porque eu ganhei no Mind Game. Mas se o cara ficar aqui nessa palha, tipo... Ficar aqui na palha, tentando evitar o hate do Vitinho, mano? Tu conseguir stunar ele é GG, tá ligado? Vai ser poder seus azar. Um abraço, do Molina. Minha me cegou, não salvou. Valeu, Molina, pelos três lindão. Muito obrigado, meu mano. Eu quero a Ada. Salve, Ada. Vem, não tem mais o que ela fazer. Não tem mais palha. Ah, tem sim. Ela vai fazer o truquezinho do Power Strogo, né? Cara, tá muito absurdo. Já toma mole também. O moleque conseguiu fazer o quê? Dois geradores? Você tá dojo. Tá literalmente uma delícia com isso aqui, mano. Toma de Liristras. Deixa eu ir lá na... Ah, ela já foi curada, já. Eu vou na... Ada, eu já fui muito no Ace. Acho que ele já morre até. Ela só vazou. Eu ia fazer o truquezinho lá. De botar a casca entre as pá da Charlotte. Na palha. Agora dá pra gente fazer isso. Ela não consegue pular, né? Ela consegue sim. A mina me empurrou, velho. A mina literalmente me empurrou, velho. Que isso aí, mano. Que bagulho doido. Jambrolhama um pé enraizada. Cadê o Ace agora? Ace se curou. Pô, que maravilha. Vamos procurar ele por aqui. Ah, já achei. Vambora esse. Levantou a pallet. Já conseguiu o hitzão bolado. Não tem como, cara. Que bagulho absurdo, velho. Você tá doido? Você tá doido? O bicho tá muito imponente, brother. Cara, não tem o que fazer. Tu era esse Ace aí. Mano, não tem o que fazer, velho. É muito absurdo, mano. Tipo, se estonar o Vitinho, ele morre, né? Você conseguir estonar ele. Mas, tipo assim... Se eu dropar a pallet, ele der a volta. Caralho, é absurdo. Não faz sentido o Vitinho dar dois hits e não conseguir ser chutado. Claro que faz, cara. É que ele cresceu, velho. Você acha que o Vitinho vai ser uma criança pra sempre, velho? Aí vocês tão trolando, pô. Acho que o Vitinho vai ser uma criança pra sempre, velho? Não, aí é troll, aí é troll. Vai, bora. Ó, Macmillan bem melhor, ó. Conseguiu me estonar, pode pá. Conseguiu me estonar o morro, mas eu tava muito perto, tá ligado? Conseguiu estonar o Vitinho, é um abraço. Eu tenho que tentar essas porras mesmo contra o... Esse capeta, viu? Eu acho que essa parte eu não consigo pegar ele não, mano. É, ele achou que eu não ia reto, né? Mas, tipo assim, eu acho que vai ter situações que eu não vou conseguir derrubar não, mano. Mesmo com o Vitinho. O foda é o mind game dele, porque ele é muito rápido. O mind game dele é muito absurdo. Abro o armário, vamos usar o nosso ultimate. Caramba. Ah, salve. Achemos. Vamos lá, um amiquei lá. Tem que quebrar as palates. Só que é foda quebrar a palates, né? Contra essa carnice aí. Mano, o mind game dele é muito rápido. Bicho, é absurdo, mano. A parada que você tá 6.6, é mais rápido que o Wraith invisível. Não tem loop. É, é verdade. É, é verdade. Tô 6.6, né? Porque o Adon aumenta. É verdade. Ai, caralho. O que é isso, cara? Que absurdo isso aqui. Tá bom ver. Uma agachada contra o Vitinho não vai dar certo, não. Oxi. Ele ficou aqui. Ó, tá vendo? Eu acho que eu não consigo derrubar ele aqui, não, mano. É... Consigo, né? Ele tem off the record. O que é isso? Cara... Que isso? Ó o Desce, ó o Desce aí, ó. Desce, Puggers. Ah, que isso? Que porra é essa? Mano... Ih! Nenhum novo... Nenhum novo Desce. Tá segurando esse Vitinho aí, mano. Que bagulho absurdo. Que isso, velho? Pode impar, mano. Ó o DHzão bolado. Não, eu acho que isso aqui funciona. Ó, tá vendo? Não peguei. Isso aqui funciona. Ficar... Spamando, né? Mas é muito superficial esse mindgame, né? Nossa, mas ele não pega. Se o cara estiver pulando, ele não pega como se fosse um hit normal. Agora pegou. Acho que de repente se eu levantar um pouquinho a câmera, pega sim. Porque eu tava... Eu não tava levantando aqui, eu tava acertando embaixo da pallet. Acho que é isso. Acho que pega sim. Você tá doido? Off the record, mas desce. Segura a nurse por um minuto se tiver uma área boa. Contra o novo Vitinho. Segurou 20 segundos, então. Salve. Conseguiu acabar. É, aqui ela tá morta, mano. Se tu não correr pra um lugar muito bom... No primeiro hit do Vitinho... É um beijo. Mas ó, já tomei três geradores já. Se eu não tunelar, eu acho que eu perco. Tá ligado? Tudo certinho. Valeu, mano panda. Pelos 28, lindão. Muito obrigado, mano. É nóis. Valeu demais, caralho. Mas o foda é isso, né? Se eu tunelar... A chance de eu ganhar é quase 100%, né, mano? Absurdo. É, nem vale a pena ficar andando com a Charlotte. Só que tá calando no meio do mapa. Eu consigo ter um... Salve, Micaela. Cara, é incrível. Eu ainda consigo ver exatamente onde o cara tá. Eu volto pra Charlotte e vejo a aura do Vitinho. É, não tem como eu me perder, tá ligado? Não tem como eu me perder, tá ligado? Absurdo. Cê tá doido. Belezura. Bora atacar a Charlotte mais pra cá. Mais pra cá. Counterou o meu DS. Counterou com o Mori, né? Mori OP. Ih, Corarada pra lá. Foi pra cá? Cadê meu Vitinho, mano? Será que bugou? Não, tinha bugado. Não, curou pra cá, não. Ou foi, né? Acho que foi pra lá. Ó, Ligo Vitito. Ligo Vitito. Vambora. Os quadros geradores não tão avançados. Quer dizer, na real, não sei se aquele tá avançado. Acho que tá, tinha alguém aqui. É, tá. É o Steve. Steve. Toma aí, filho. Olha, o Zolite. Essas paletes eu acho complicado de acertar o... Nossa, se ele tivesse pulado essa janela, era um abraço pra mim. Era um beijo. Eu teria que ter ligado o poderante, só que ele achou que eu tinha ligado, aí ele não pulou. Que absurdo, meu irmão. Vambora, olha o Penhass. Eu tenho que usar o Ultimate Weapon, mas aqui tá... Tá sem paletes, velho. Tá sem armário. Os armários são tudo dentro da main build, só. Acho que ele deve estar nesse girador aqui. Se não me engano, eu escutei alguém gritar. Acho que o bagulho ia botar um Bruton na build. Quebrar as paletes rapidinho. Salvou. O cara sumiu. Eu tinha que ir lá com a Charlotte, mas é mó pregue. Salve, Steve. Off the record. Cê tá doido. Cê tá doido. Ah, o moleque acabou lá. Pode pá. Nada. E eu sou rapidão, né? Tô rápido pra caralho aqui. Elezure. Acho que nem vale a pena eu... Eu vou ficar nessa ada mesmo. Eu não vou no Steve, não. Ih, mano. Será que ela toma aqui? Ideia de hard, né? Ideia de agazão. Eu vou ter que ralar daqui. O Ace vai querer acabar esse girador aqui. Ela tá lá fazendo já. Nossa, tá muito avançado. Ah, não. Mas eu consegui ficar em cima pra ele não chutar. Nossa, agora não pegou, véi. Tá vendo? Eu acho difícil essa espada de pegar, mano. Vou ter que ficar nesse Ace aqui. Ó, mas aqui eu tenho que quebrar essa porta. Nossa, quase que eu aposentei o Ace. Ó, aqui eu tenho que quebrar essa porta, mano. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele vai ter que ralar pra lá. Mas onde tá a Rio, eu acho? É, a play é essa, tá vendo? É, a play é essa. Tu dropar uma pallet e ficar nela, mano. Dropa uma pallet e fica nela, tá ligado? Senão é um beijo. Um beijo, um fique com Deus. É more. E aí? Meu DJ, a hora com Ultimate Weapon vai ficar uma delícia. Papo reto. Vai ficar lindo. A Nurse das horas com Ultimate Weapon. Vai ficar absurdo. Nossa, não sei como é que eles não acabaram hoje ainda. Ah, é porque eles estavam se resetando, né? Mas agora eles devem acabar. Ó, tem que dar um hit pro Vitinho voltar, véi. Tem que dar um hit pro Vitinho voltar, senão... Tem que quebrar isso aqui. Beleza, bora. Outra já deve estar lá pra... Ele tá voando lá pra porta. Equipe, tem situação, ó. Ah, ele desviou o jogo a nice. Tem situação que não vai ter o que você fazer, mano. Mesmo que eu erro ali, ó. Mesmo que eu tenha errado ali. Nossa, ela tava abrindo a porta na minha cara. Eu errei e voltei. Já derrubei ele um segundo depois. Agora eu tô 10% mais rápido. Porque eu voltei do Vitinho, né? Ela fica 10% mais rápida, né? Muito absurdo, muito absurdo. BAM, 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 BAM. Não dá, velho. É, eu acho que a maior dificuldade desse Vitinho são paletes, né? As paletes quebram ele, mano. O foda é a rapidez dele que acaba desesperando o cara, né? E aí, Lucas, na paz, meu mano. GG, velho. GG, velho. GGzada, cara. Que bagulho doido. Agora se trancar a palete com o charlote é F. Mas eu tranquei a palete e o cara conseguiu pular ainda assim, aquela hora. Na última partida. É, filho, o bicho tá... Tá um bagulho doido. Cê tá é louco. Só que a palete é a nova inimiga do Vitinho, velho. E essa janela que tem a porta fechada do lado, cê é obrigado a quebrar. Senão cê não derruba o cara nunca. Tipo assim, eu não acho melhor que a nurse não, tá ligado? Mas... Tá absurdo, tá absurdo. A pior parte é que não parece que tá muito difícil jogar com isso. Ah, não é tão difícil, não. Treinar um pouquinho, cê já acostuma, já pega o time, já. Eu tô descalibradão, né, com o Vitote, mas... Dá umas playzinhas, já aprende a jogar de boa. Be have pra se anervar. Que bagulho doido do caralho, velho. Quero testar o Blight. O novo Blight. Vamos lá, vamos ver como é que o nosso pobre Oblito tá. Botei os 3-10 mesmo. Nossa! Nossa! Caralho, quase que eu derrubei ele ainda. Ai, velho. Cê tá é doido. Tem que abrir um armáriozinho agora, humilde. Morra, o maluco tá aqui. E a Hug? Ih, ele não me permite dar. Ó, eu já teria dado hit nesse Ace, se fosse a Hug Tech, ó. Já teria dado hit nesse Ace. Só quebrar. Eu tenho o Brutal. Ih! Nossa Senhora! Eu tô tentando a Hug toda hora, mano. Vou ter que acostumar agora de novo, filho. Ah, meu Deus! Ele tá batendo demais! Ele tá batendo em tudo agora. Ele tá batendo em tudo, mano. Não tá de eles animais em nada, velho. Se eu tiver perto de um bagulho, é um abraço. Só quebrar. Fazer ele quebrar essa palet já. Boa. Nossa, velho. Tadinho do Blight, mano. Tadinho do Blight. Ele vai passar mal em algumas situações agora. Tipo assim, ele continua absurdo, né? E ele vai passar algumas necessidades. Tipo ali, ó. Eu teria dado o primeiro hit no Ace. Eu depois teria derrubado o Ace. Se não fosse a colisão que ele tava dando. Tudo por conta de uma Hug Tech. Como é que uma Tech de um Killer... Faz uma diferença, né? Ah. Mas tá batendo em um lugar que não bateria... É, então. Isso que eu pensei. Eu falei agora. Ele no Hormons deve estar mais aceitável e tal. Só que tipo assim. Eu ainda prefiro ele com a Hug, né? Mesmo ele sendo bugado em alguns mapas. Vem brolha. Vem brolha, outro Penhass. Ah não, eu já usei o Penhass dele já. Nossa, deu o DH. O DH tá engraçado, mano. Olha, agora tem essa aberturinha aqui. Salve, amiga. Até os caras acostumarem com essa aberturinha aqui agora. Nossa, mano. Mas ele tá muito limitado quando o cara fica girando alguma coisa. Ih, ó o DS aí. Vamos ver o novo Glide contra o novo DS. É. Olha, eles mudaram muito aqui, mano. Eles tiraram aquela casa amarela gigante, né? Que era literalmente uma casa inútil, né? Você não conseguia entrar nela. Eles falaram pra quê? Eles olharam assim, pô, pra quê que essa casa tá aqui? Vamos tirar essa porra. Vamos tirar essa bagaça. Vamos usar o nosso Ultimate Weapon agora. Pô, mas... Tava uns três aqui, cê é louco. Cê é loiro. Nossa senhora. Ah, não, é porque eu tô com um bruto. Eu falei, nossa, o que ele tá batendo... Tá batendo mais rápido. Ah, ah, ele tá batendo em tudo. Ele não vai dropar. Caraca, dropou, filho. Sem dó. Olha o lit. Ah, mas aqui eu pego ele. Ah, não pego, não. Não pego. Denorou o sub do estilo da Lila? Não. Mano B deu sub. É sério? Que honra. Que honra. Que honra, mano B. Brigadão pelo sub, seu lindo. Saudade de você, cara. Tá de vacileixo. Deixa eu dar o BT dessa... Micaela. Mano do céu. Pega o primeiro ganchinho. Mas tá batendo mais rápido. Ah, eles tão batendo mais rápido? É, eu senti, tipo assim, o chute muito mais rápido. Muito. Meu Deus, o que aconteceu com o meu braço? Que isso, velho? Humor é em mim ou é nela? E aí, velho? Nossa. Nossa. Ih, aqui eu não vou nem me dar o luxo de usar o dash. Agora eu vou. Toma. Valeu, Bifon, pelos um ano, lindão. Muito obrigado. Para o Tier S mais... É, ele não dá, velho. Ele desreleza em tudo agora. Quer dizer, ele não desreleza em nada agora. Valeu pelos cinco anos, né, menino? Muito obrigado, lindão. É nóis demais. Valeu, meu mano. Tamo junto. O que ele fala quando alguém dá sub, até hoje eu não entendi. Ele deu sub de boberote. Ah, parei de colidinho em tudo, blá. Pernão, 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 pernão. Só pular aqui. Ver se vai dar bom fazer isso aqui. Ah, dá... Nossa, não dá mais certo. Isso ainda dá certo, mano? Agora ele deve pegar um jitzinho melhor, pelo menos. Deixa eu abrir essa pêmba. O Spurk tá absurdo, tá? Spurk tá uma bela de uma delícia, velho. Na moral mesmo. Ah, velho. Eu não tenho nada pra fazer nesses carros aqui agora. Só que agora, mano, o bump dele tá... Essa mina já morre, pior que eu nem sei, velho. Ah, ela tem a... Nossa, DS? Que isso, mano? Ele rebufou o DS pra dois minutos. Não tenho o que fazer. Não sei. Não tenho o que fazer. Meu Deus, ele bateu no teto. Essas casas aqui, o Blight vai passar necessidade, mano. Nossa, ela foi por fora. Ela foi por fora, ela é maluca, velho. Ai, caralho. Achei que ele ia dar colisão. Agora ele dá essas colisões aí. Toma. Depois testa ele, como tá ele em hormônio, posso testar também. Acho que eles vão estar gerados lá do fundo. Ah, apareceu aqui mesmo. Nossa, quase que eu ainda chego, velho. Eles botaram umas paletes bem piorzinhas aqui, né? Bem piorzinhas. Só quebrar, tô com o Brutal. Ah, não tem como é. Ele bate em tudo. Esse loop aqui tá uma delícia agora, hein, mano? Com aquela aberturinha ali. Mano, que... Oxi. Eu vou matar esse Steve, velho. O que esse maluco tá fazendo, velho? Ah, sério? Meu Deus. Mano. Mano, quem lembra? A última live que eu fiz e eu olhei pra esse telhado e falei... Nossa, queria... Meu sonho esse telhado aqui se aberto. Caraca. Meu sonho se realizou. Que absurdo. Que absurdo. Caraca, que da hora, mano. Nem tinha visto, velho. Ó, esse Steve aqui pediu, mano. Esse Steve pediu, velho. Deixa eu abrir o... O armário de novo agora. Nossa! Se ele não tivesse parado, ele não teria tomado... Ele teria conseguido fugir. Tipo, o Blight tá... Nossa, tá absurdo ainda, né? Tipo... É que eu também tô com os melhores adons do Blight, né? Que são adons iridescentes, né? Então, tipo assim... É... Tem isso, né? Tem que levar isso em consideração também. Pra querer falar se ele tá forte ou não, né? Talvez ele com os 5 dash mais lerdinho esteja bem pior que isso ainda. Deve estar de um... Deve estar de um cu. Mano... Por que que... Por que que quando o cara dá... Por que que eles fizeram esse cuidado de rádio, mano? O cara... O cara começa a levitar, assim, velho? Tô entendendo, não. Sem esses adons, achei muito broxa. É, deve estar uma merda sem esses adons, velho. Deve estar um cocô. Você tá doido? GGzão, mano. Tipo assim, nossa... Tipo, ele continua tier S, né? Só que... É o tier S da Deep Web agora. Sei lá, velho. Você não consegue nem, tipo, dar o bump na parede olhando pra baixo. Se tu olhar pra baixo, ele não dá o bump. Loucura, velho. Passaram o Behavior. Brincadeira, hein, Behavior? Brincadeira, hein? Quero ver o Blight de volta, velho. Bom, agora nessa segunda partida com o Blight, eu comecei a usar o novo addon dele, que deixou o dash 10% mais rápido, com bando com rosa, deixando 30%. Primeiro dash, eu vou voar. Vamos ver como é que ficou, mano. Se liga, filho. Nossa! Olha isso aqui. Credo. Tá, beleza. Primeiro dash, então, vai ser um bagulho opressor, bro. Olha. Nossa! Já foi. Já foi. Cara. Eu literalmente uso o dash pra chegar no cara. E depois eu só dou o segundo dash, que eu já vou estar 20% anyway. E um abraço. Caraca, que build doida. O outro de decente é melhor, mas... Interessant. Olha isso aqui. Nossa! Cê tá é doido, velho. Cê tá é doido. Nossa! Quase! Caraca, mano. Que build da hora, velho. É muito rápido. Olha isso. Não tem a menor chance. Não tem a menor chance do cara fazer qualquer coisa aqui. Ah! Ah! Tá mais rápido que o normal? É que eu tô com um addon que deixa o primeiro dash 10% mais rápido. E eu tô com outro addon que deixa todos os dashes 20%. Aí o primeiro dash eu fico 30% mais rápido. Ó, cabrax check. Tarados. Ah, cês vão se esconder, é? Cês vão se esconder, é? E agora, Steve? Ah, é complicado, hein? E ele não chega na palha por conta do meu addon. Olha isso. Cê tá... Eu chegava antes dele na palha ainda. Ih, tomei. Ih, demorou. Nossa, cê com a minha pica. Obrigado, Bill. Nossa, avô. Gostou da PTB? Ua! Consegui passar sem colisionar. É absurdo. Gostei muito, Caneys. Brilhou pelo 100 bits, Fiot. Gostei, foi muito, filho. Cê tá doido, filho. Que delícia o primeiro dash rapidão, mano. Ó. Um abraço. Um abraço, William Bill. William Bill. Bora atacar no mesmo gancho. É o mais perto. É o que tem pra hoje. Olha isso. Ah! Agora não colisando, né? O capeta. Cadê a colisão? Que tanto falam. Ah! Ó, Hug, toma. Não tem mais, né? Não tem mais, né? Hehe. Ih, Steve. Um abraço. Um abraço. Não tem mais Hug até aqui. Não tem. O Blood foi nerfado. Ele tá colidindo muito melhor agora nos bagulhos. Então, por exemplo. Um bagulho que deslizava muito. Essas nevezinhas aqui, ó. Agora ele tá batendo, tá ligado? Ai, queria tanto fazer uma Hug agora. Que tristeza. Que tristeza essa vida. Nossa, tá real chutando mais rápido, mano. Ah, eu ia esperar o DH. Quando eu vi que ele não tinha, tentei bater. Não deu tempo. Chora-se o Remain Blight. Ih, olha lá. O cara oprimindo o Remain Blight, velho. Oprimindo o Remain Blight. E aí, Scorpion? Tudo bom, mano? Olha isso. Ah! Esqueci que eu não tô indo tão longe. Faz conta que eu tô sem o outro Adon Rosa. Vai, Marra. Credo. Credo. 30% do... O... O dash dele... O mais rápido que você pode ter do dash dele é... É assim... 30%, mano. Quer dizer, dá pra botar o outro também... Ah, não dá, não. É assim mesmo. 30%, ó. O mais rápido que você consegue chegar. Esse Adon acabou de vir nessa PTB, pra quem não sabe, mano. Acabou de chegar esse Adon, né. Toma. Poder abrir a brecha pra ela salvar o maluco. Olha isso, mano. Não tem tempo, velho. Primeiro dash é muito rápido. Salve, Steve. Boa. Caralho, mano. Vocês são loucos. Olha o off the bill. Steve foi salvar outra. Olha, salva. Eu fico rápido. Será que eu passo por cima dessa janela aqui de bobeira? Meu Deus. Meu Deus. Ah, achei que ela ia pular de volta. Caralho. Ainda derrubei o moleque em grande estilo, mano. Olha isso. Ih. Meu Deus, mano. Vou até dar mole no Steve primeiro aqui. Falou, falou. Um abraço. Meu Deus. O que aconteceu comigo? Meu Deus do céu. Cadê minha cabeça? Cadê minha cabeça? Que isso? Oi, amiga. Cadê minha cabeça, velho? Isso sim é um killer, hein? O bicho tá dando até medo agora. Começou a dar medo, Blight. Você tá é doido, filho. Primeiro dashzão. Ah, sem como, né, mano? Não, brother. Vamos ver as... Olha, ele tá realmente chutando rapidíssimo. Ficou um brutal então, filho. A gente tá aqui, aqui no bagulho. Por algum acaso, você está de distorção, William, só pra eu entender aqui. Ih, mesma coisa, hein? Vai ter que virar a esquerda agora. Pô, se ele virar a esquerdinha aqui, eu não pegava ele, mano. Deixa eu já ambrolhar o barbitinho aqui, ali. Pra ver o outro. Que isso? Bora, chase na xeque. Ô, Yui, vem na xeque. Bora fazer a última chase aqui na xeque. Você tá doido, o bicho tá muito rápido, mano. Vem, Yui, que mula. Bora, fica lá na palet. Ah, não. É melhor ela ficar pra cá. Pra cá é mais vantajoso pra ela. Meio do mapa. Vai. Vai. Vambora. Não pulou fora da chase. Me empurrou. Nossa. Consertei ainda. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Ah, bugou, velho. Vocês viram que lagou? Vai lá, Yui. Pode ser feliz na hatch. Ah, então tá bom. Quero ver o Blast bugado de novo. Meu Deus do céu. GG, mano. GG, mano. Você tá doido, mano. Esse combo aqui, velho. Tipo, o Blight sem Hug Tech ficou pior, mano. Ficou bem pior. Mas esse combo aqui, mano. Esse novo combo dele aqui é muito interessante, hein. É muito rápido o primeiro dash. Muito rápido, muito rápido. Da hora. Aê. Aê. Bom, acabou que foram só duas partidas de Blight mesmo. Eu só joguei duas. E, mano, vocês já viram que o bagulho ficou absurdo. Agora é hora da gente enfrentar os Twins, mano. Três partidinhas insanas aí pra vocês. Testando como é enfrentar o novo gêmeo, mano. Bagulho doido. Espero que vocês curtam aí. Vambora. Mas foi um vídeo da hora. Arrabeu de doida. Orai. Bora lá. Orai, bora lá. Aí, meu Deus. Já começou. Morri já, tá? Morri. Nossa senhora. Tô vivo. Vambora, família. Record mundial de Chase contra o Twins. O quê? Não estunou? Morri. Por que que não estunou? Nossa. Meu Deus. Record mundial de Chase. Record mundial de Chase, família. Vambora. Você tá doido? Tá muito ruim lupar isso aqui, mano. Que isso? Quando ele tá branco não estuna? Ah, pode parar. Ainda botaram isso no Vitinho, filho. É que quando ele ficar branco ninguém consegue chutar nem estunar. Caramba. Ah, é absurdo. Ah, é absurdo. Você tá doido? Mas tá bom. Foi uma Chase boa, velho. Parece uma parit horrorosa. Aê. Que isso, xaxar. Tá balanceado, tá, pô? Vai ver, ó. Vou ganhar. Vamos ganhar e vamos provar que esse Vitinho é tier D, velho. Boa noite, Souza. Vamos ganhar e provar que é tier D essa porra aí. Boa noite, Vinícius. Esse brilhante é um plus 24, lindão. Muito obrigado, mano. Salva o pai. A gente tem que ativar o meu Adriana, hein, família? Ó. Tem que ativar o meu Adriana, porra. Como é que eu vou testar o Adriana, velho? Ah, sério? Olha ele voltando aqui. Mas se ele voltar eu tenho 10. Porque mais roubado. Ih, já vai vir aqui, já. Para aí, velho. Bicho, é muito rápido. Bora rushar o gente desse maluco, hein? Vamos ganhar essa partida. Quero usar meu Adriana. Morri. Não, tá suave. Não vai vir mim, não. Tá na mina lá. Ah, eu ainda vou testar o DS, mano. Vou tentar forçar o DS caso eu caia de novo. Porque eu, com certeza, eu vou cair. Caiu na parede para o pai salvar? Caiu não. Caiu na parede que o pai salva, hein? Nerfaram a Adriana? Nerfaram. A Adriana continua a meta? Com certeza continua, mano. Com certeza. Único perk que counter era o Vitinho. Background player, filho. Tu corre com o background player, o Vitinho vai te ver lá de longe, sofe. Morri, tá? Acho que resiliência é meta contra ele, viu? Eu posso depois botar o... Power Struggle com... Unbreakable. Caiu na pallet. Caralho. Vou muito fazer essa porra. Tirar o background e o hope. Vou botar flip-flop e... Power Struggle. E aí, Pedro? Na paz, meu mano. Tranquilite. Mano, quem cai para a Vitinho, velho? Vocês são ruins, velho. Vocês são ruins, velho. Pô, diz que eu consegui acabar esse gerador aqui, pelo menos? Antes de eu morrer? Não, ele tá na Nia. E a Nia já foi pra saqueta, já. Ó, acabei mais um. Tem que focar no gerador, família. Aí vocês complicam, pô. Errei, toma. Nossa senhora, foi perfeito. Eu ziquei e rever... Morri. É isso, mano. A pallet enche o saco dele. Ele nem vai ficar em mim. Eu vou ter que trocar de gancho com esse maluco. Ah, não vai dar tempo. Pô, ataque para mim e errou skill check. Pronto, tô morto. Ah, velho. Ah, mano. Me matei pra salvar a mina. Ele errou skill check, velho. É brincadeira, hein. Bom, o bom que eu testo o DS agora. Foda se ele vai me tunelar ou não, né. Ah. Pulei do colo, hein. Pulei, não. Pulei, não. Pulei, não. Bom, foi mais um gerador, pelo menos, né. Foi tentar salvar o maluco. Ele errou skill check. Ih, a outra já foi. Você tá doido na cabeça? Você tá louco. O que mudou no DS? Agora estou no killer por 5 segundos. E tem uma animação nova. Quero muito testar essa animação. Salvo o pai. Bom, vamos lá. Pra cima do vitinho. Ih, quer eu não. É sério, mano? Eu quero testar o DS, velho. Bom, vou ter que salvar a mina, né. Fazer o quê? Ah, beleza. Agora tu volta, né. Eu sou o capeta. Que moleque tryhard, velho. Salvei na pallet. Toma. O que é isso, Vitinho? Calma. Nossa, humilhada. Morri, tá? Me curada. Morri, morri, morri. É brincadeira, Vitinho. Porra. Para! Cadê? Ah, ele saiu de mim. Ai! Que agonia. Louco. Você tá doido. Salvei na lanterna aqui. Calma. Cadê? Dá pra chutar o Vitinho. No colo da mina. Ô, Nia. Vamos se curar na main build. Vamos se curar na main build, Nia. Me cura na main build aí. A gente precisa se resetar, velho. Nossa, aqui não tem como ele me derrubar, não. Ele tá ali embaixo. Ih, olha lá. Ele pulou em dia. Ele vindo aqui, velho. Para aí, Vitinho. Não tem o que ele fazer aqui, velho. Ele pulou daqui de cima? Nia, salva o maluco lá então, hein. Ó o grande Bejovski aí, jambrolhando o subzinho de 55 meses apenas. Grande Bejovski, filho. Não tem jeito. O cara é pica, mano. Não tem jeito, Bejovski. Ele pulou? Não sei. É, deve dar pra... Nossa, ele achou o cara, velho. Aí moeu. Família. Ele vai vir aqui. Eu tô morto. Não tem como salvar o maluco no gancho. Ah, não vai ter como, meu, mano. Ô, eu vou tentar acabar o gerador pra tentar testar o adrenalina pelo menos então, família. Porque não vai dar certo eu decido aqui não. Eu vou morrer, velho. Ele vai achar que eu vou estar no gancho e eu vou tentar acabar o gen, mano. Só que os malucos vão morrer, né? Mas relaxa, gente. A gente vai jogar mais uma. Eu quero testar o DS ainda. Será que ele acha que eu fui lá no gancho? Não, ele vai saber que eu vim pra cá. Ele não vai... Eu não vou conseguir acabar o gerador, não. Não. Ele volta pro vidinho? Eu já sei se ela fechar a hatch. Se ela fechar a hatch. Ah, não vai fechar a hatch. Não! Ah, velho. Fecha a hatch aí, velho. Fecha a hatch aí, velho. Qual foi, mano? Não é que ela vai lá fechar mesmo? Tu é humilde, velho. Tu tá na live já. Tu tá me telando, velho. Tu tá me telando. Relague, relague, relague. Relague, relague, relague. Cadê a porta? Mas, mano, o Adreno tá basicamente assim, ó. Tá igual. Só que eu corro por 3 segundos ao invés de por 5. Olha lá. Corri. 3 segundos. Acabou. Esse é o Adreno agora. Humilde, hein, Charlotte? Mano, será que o Vitinho consegue me pegar nessa pallet aqui, velho? Qual que é melhor? Aquela ou essa? Eu acho que... Essa é melhor. Não, acho que... Vem, Vitinho. Vem, Vitinho. Cadê o Vitinho? 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 Vem cá, cara. Vem, 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 vem. Calma. O que é isso, cara? Sai aí, velho. Tu não vai quebrar essa parte. Tu tá desumilde, velho. Ah, mano. Ela regou, velho. Ela regou, mano. Liga esse Vitinho aí, velho. Ah, mas essa parte não vale. Ah, mas essa parte não vale. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ah, toma. Ah. Liga esse Vitinho aí, Charjóxas. Como é que é teu nome, amor? Charlotte Liga esse vitinho aí, xaxaxax Liga o xaxax, Vitito Se ligar na palha é desumilde Se ligar na palha é desumilde Putaria ligar na palha Falta de respeito Liga o vitinho, cara Tá bom, xaxaxax Isso é desumildade, velho, é sério Isso é desumildade, velho Isso é putaria comigo Isso é putaria comigo, velho Putaria comigo, velho Ai, para de me travar, velho Dá a chase aqui pro teu pai, Vitinho, vem Ah, o cara não quer dar a chase, mano Vitinho tá no walk Vem no walk, Vitinho Vem no walk, Vitinho Vem no walk, Vitinho Vem no walk, Vitinho Pulei, tá, mano Não dá tempo de eu abrir, velho Já era, mano Vitinho, o que tu tá achando da partida, velho? Tu tá achando, tipo assim Que a gente jogou bem Ou a gente jogou mal Ih, já abriu já, Charlotte Dá tempo não, Charlotte Esse é o meu fim, Charlotte Esse é o meu fim, Charlotte Fiquei o Vitinho Toma Levei ele comigo Levei ele comigo Ai, velho Levei o Vitinho comigo A lanterna, microfone De lei, né? Ah, velho Dá pra ganhar, velho É só não perder, velho Na moral, velho Dá pra ganhar Só não perder o bagulho Se o DBD não fosse existir Eu seria pro player de Rocket, eu acho Porque quando o DBD lançou Eu já tinha 3.000 horas de Rocket 3.800 horas de Rocket Quando o DBD lançou Ai, que susto Eu tinha 3.800 horas de Rocket O DBD lançou Eu empatei com o Rocket E aí fui pra 7, 8 mil aqui no DBD O Rocket eu tenho 4.300 só Ou no Texas Hum Virar fogzinho de Texas Papo reto Eu seria fog de Texas hoje em dia, velho Ó, é o James, é o James Vamos embora Meu Deus Fiz merda aqui Desfiz a merda Ele tá na mag, velho Só que tem que cair longe do Longe da Ah, não Não precisa ser tão longe assim, não Na verdade Jogador de RC Não, hein Não, hein Não Eita, porra Sobou pra gente Sobou pra gente Ele errou, ele é ruim Sobou pra gente Porque ele é ruim Até ruim, velho Nossa senhora Já embrulhou ele O Steve Um abraço pra você, né Ele tá de Blood Favour, velho Blood Favour meta no Vitito Nossa, toma Acabo Bora ganhar essa aqui, hein Vamos ganhar, vamos ganhar Ó, eu quero fazer o 5 gen aqui Quero ativar o meu Adrena Vai pra Palette aí Ah, ele já deve tá, já Meu Deus Ó, o Jameer me viu Fui salvar a Lanterna do Maluco Esqueci de Renovo do Mestre Foi atrasado e passado KKK Não esperava por essa Chachar Não esperava por essa Chachar Morri, tá Ele não veio em mim, não Vamos ganhar, hein Time Vamos ganhar essa pemba Vamos ganhar no bagulho Vamos ganhar no bagulho Você é SSL no Rock? Não Tô longe disso Tô longe da SSL Sou grande champion Falido Mas o Rocket Eu não busco ser melhor lá não Pra ser sincero Eu jogo com o Guizão Com o Bilbil E eles Eles também jogam um pouco O Rocket, né O Guizão Até joga bem, né Até joga bastante Só que o Guizão É podre em tudo que ele faz Na vida dele, né Depois vocês podem Clipar e mandar pra ele Faça questão, viu Guizão Tu é horrível em tudo Que tu joga, mano Então, tipo assim Com o Guizão Eu não consigo upar Tá ligado? Aí fica um bagulho assim Complicado Tá ligado? Aí eu jogo Só o Rocket com ele Aí eu não Aí eu não Não progredo Porque o moleque É horrível Pode falar pra ele Pode falar pra ele Todo dia que eu acordo Eu mando um bom dia E ele falo Mano Tu lembra que tu é ruim tudo? Aí ele fala Pô, eu lembro o Leozão Fala, tamo junto Pode falar Pode perguntar pra ele Se você não é ver Corri, morri Chutei você, Vitito Agora eu morri, velho Pronto Agora eu vou cair aqui na palha Oxe Oxe Qual que é teu plano? Ah, tá Entendi teu plano Vagabundo, velho Vagabundo, velho Vagabundo, velho Sai de mim Filha da puta Mas vai me pegar, não? Sai daqui, Maggie Sai, Maggie Vai tomar hit aí Não vai nem conseguir Me curar, louca Eu tô safe aqui Eu tô safe Eu tô safe Mais safe impossível, mano Tá em choque, gêmeos Ah, Maggie Ô, Maggie Eu tenho power Estragou, Maggie Não, não me cura Não me cura Sai daqui Sai daqui Não quero que me cure, velho Ah, agora ele vai me pegar No Blue de Favor, mano Ele tá ligado Ele tá olhando a live, velho Desgraçado Tá olhando a live, mano Para de olhar a live aí Desgraçado Não, bora rushar o gen desse moleque Vamos humilhar ele agora Agora eu peguei ódio Agora eu peguei ódio Agora eu peguei ódio, velho Agora eu peguei ódio, velho Vamos rushar o gen desse maluco aí Rusha o gen dele, velho Vamos amassar esse moleque agora Esse desgraçado Vou ter que botar ele aqui, ó Vai ter jeito Ó, tem o DS Vamos tentar usar Ô, Maggie, sabe que você vai morrer, né? Não, quem vai morrer agora sou eu Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Ó o Vitinho, velho Oxi Rusha o gen desse moleque, velho Meu amor Meu amor 52 meses O próximo bilhete do vizinho Vai ser um cartãozinho de um psiquiatra Tá tudo bem, ô linda? Te amo, tá? Te amo, meu amor Não, relaxa Vai ficar tudo certo ali Vai ficar tudo bem 52 meses da Lila, filho Brinca Eita porra Eita porra O cara vai relugar, velho Tem diferença no gráfico? Tem, não O DBD botou um Real Engine 5, né? Porém Botou, mas foi Mas pra loja Não foi pra questões gráficas, né? Mas em breve o DBD vai ter a engine que o Texas tem Imagina o DBD com o gráfico do Texas Você tá é doido Alguém termina de me curar aqui Alguém termina de me curar aqui O William Bill Overback Overback Tô quase curado Não sei nem quanto tempo São 52 meses Lila, pelos meus cálculos matemáticos São 4 anos 4 anos e 4 meses Pelo meu cálculo matemático Valeu, Maria Pelo seu Membrola Muito obrigado Quase que eu falei sub Obrigado pelo seu Membrola, Maria Muito obrigado de coração Tamo junto Daqui a pouco o bote deve ler Maria Ferreira V. Roman 4 meses mesmo Porra Ai, ai, ai Acabei de ganhar Um Membrola Meu irmão Eu ganhei um Membrola Pô, Steve Foi mal, velho Deveria ter tancado pra você, né? Eu sou desumido? Poxa, o Vitinho parou Vou conseguir curar agora Acho as lógicas Bora, 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 bora Run, run Vou acabar com esse Vitinho Relaxa Sai, louco Sai, perturbado Cadê minha lanterna, Charlotte? Me diz agora Onde está minha lanterna Me diz agora Onde está minha lanterna Que porra é essa, velho? Desestala agora Não, desestala agora Não, não, não Desestala 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 Eu não vou conseguir testar o DC de novo Não tem bambuzo? Ah Agachada Toma Humilhada Não, desestala 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 Tá, pulei Liga essa porra Desse Vitinho Caralho Tu tá sendo humilhada De bobeira, velho É só ligar o Vitinho, mano Tu tá sendo humilhada De bobeira, velho Tu tem noede, velho De Vitinho Olha o cara tem noede De Vitinho, velho É sério, mano É brincadeira, velho Não é possível, não Meu Deus Aqui acabou Aqui acabou, aqui acabou Aqui acabou, aqui acabou, velho Aqui é um abraço Só queria meu DS Agora Pô, esse time nem pra tirar o Noede, velho Mano, eu vou te seguir já, é, mano? Obrigado, mano Obrigado aí por me seguir Tamo junto Twins de Noede é complicado, velho Que que é isso, mano? Tá de brincadeira Não é de level 1 ainda Trocou de gancho com o pai? Troca de gancho com o pai, pô Ela tá travando? Não tá, não Vai conseguir me salvar? Ah, é God, hein Não, Steve Eu fui embora Ih, meu Deus Agora é Vitinho Ah, mano Ah, eu vou morrer Morri, velho Obrigado, Meg Agora sim, hein Tinha nem pra o jogo correr, velho Vai, Double Cura Bill? Bill? Double Cura, Bill Caralho, tu é calvo, mano Meu Deus do céu Igor Azambuja mandou 5 reais Tu mereceu 5 pontos Parabéns pela Chase Obrigado Obrigado, tamo junto Mano, vem cá, Meg Vamos se resetar Ah, o Bill tá curado, porra Vem me resetar aqui agora, Meg Vem me resetar, eu achei que o Bill ia morrer, velho Os caras tão se resetando sozinhos ao invés de resetar comigo, velho Ó, o Vitinho sumiu Vou ter que te ensinar a gerir Corta, cara Vou ter que te ensinar a gerir um canal, velho Porra, não é possível uma porra dessa, não Não, o Vitinho não vai voltar aqui Ele não vai fazer isso comigo O Vitinho não vai fazer isso comigo Vem cá, Meg Vem cá, Meg, vem cá Vamos se curar aqui na pallet Pronto Deixa eu te res... Tá bom, então Tem que te ensinar a gerir um canal Young, brilho pelos oito meses, Young Valeu, lindão Eu mandei essa pro cortagueiro Mandei essa pro cortagueiro e fui embora Eu juro que tive uma vez que eu lendo isso Eu ri demais assim Cara, eu sei que eu vou ter que te ensinar, velho Ai, caralho Tchau, Charlotte Cansei de olhar pra tua cara Tchau Ela tá dando um walk, velho Vamos embora Tchau Falou Sai, louco Bora Centem quantos lá nele? Quatro servers de lantern lobby, lightborne, vem aí Cara, não tinham falado isso antes Falaram de novo O importante é o que importa, né? Agora que eu mito aqui Que a gente jogou no novo Red On Field, né? Gostei Vou puxar uma chase já Ai, meu Deus Me arrependi Te bag Te bag Pra ele ficar bem chateado comigo Não, eu trolei Trolei, trolei, trolei Morri Oxe, 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 oxe Que isso, Vitinho? Que isso, Vitinho? Deu o Vitinho depois de usar alguma coisa. Esse Vitinho não tá bem, não. Esse Vitinho não tá bem, não. Vou quitar, velho. Joga essa porra direito. Ih, meu Deus, ele ligou o Vitinho. Lá vem ele, lá vem ele. Lá vem ele. Caralho, melhor o Ace. Sai, sai, sai. Meu Deus. Onde é que esse maluco foi parar? Meu Deus. Que isso? 30 de ping? Que isso, Vitinho? Vou ficar aqui na palha. Vai, me derruba aqui na palha, Vitinho. Dá ligeiradão no Vitinho, né? Vem em mim, Vitinho. Quero cair na palha. Meu Deus, eu não... Vai, 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 vai. Agora vai dar bom. O que é que eu tô assistindo, véi? O que é que eu tô assistindo, véi? Meu Deus. O que é que eu tô assistindo? Meu Deus. Eu só queria que ele me pegasse, véi. Obrigado. Pulei a janela aqui, ó. Toma. Caralho, véi. Não dá, cara. Me cura aqui, me cura aqui, me cura aqui, me cura aqui. Que porra foi essa, mano? Esse Vitinho não tá bem, velho. Papo reto, filho. Morri. Sumiu, véi. Tô entendendo nada, mano. Tá parecendo que o Vitinho foi enerrafado com esse cara aí jogando. Que caras vão falar. E aí, Sozão, qual foi o Nerf do Vitinho? Não, não. Vai. Mano, não é possível. Vai, Charlotte. Pega o pai. Eu não sei se fui eu agora. Ah, fui eu porque eu dei aquele elistan. Essa parede aqui é uma que não tem o que fazer. Valha. Valha. Ahn, ahn... Pulei, toma. Ahn, volta. Ahn, volta. Ahn, volta. Eita porra, agora eu morri, tá? Poxa, não fez barulho quando eu pulei? E aí, velho? Que isso? Que volte é esse? Que volte é esse? Que volte é esse? Ai... Que que fizeram com o Valt? Isso, mano, tá parecendo o Valt bugado das personagens femininas. Hello Valt, toma. Morri, 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 morri. Gente, não... Morri. Não tem o que fazer, velho. Ahn, velho. Eu morro... Ô, gente, gente. Não liga o gerador não pra usar o DS. Não liga o gerador não pra usar o DS. Não liga o gerador não pra usar o DS, hein, Ace? Não liga o gerador não pra usar o DS, hein? Deixa eu ficar aqui. Deixa ele 9-9. Obrigado, Ace, obrigado. Quero ver essa animação, velho. Se o Vitinho me pegar, né? Ah, não, mas eu tô de Power Strogo na Palette, velho. Eu tô de sacanagem também. Mas tu não foi pro ganho? Não, mas quando eu for, né? É que eu vou agora, eu acho, né? Cara, não é possível que... Mano... Esses gemes, velho. Eu só quero ver... Mano... Pode ligar o gerador então. Eu foda-se. Eu desisto, velho. O cara simplesmente... Pronto. Me pega. Meu Deus do céu. O cara não vai pegar. Meu Deus do céu. Ele vai pegar o cara... Meu Deus do céu. A gente tem exponencial aqui, pelo menos. Cara... só me pega, me engancha, ô filha da puta. Não é possível. Eu só quero testar o DS, meu Deus do céu. Ai, cara Tu não vai pegar ninguém no colo, não Sua demônia Olha o exponencial agindo Meu Deus do céu Cara, eu desisto de ver o DS, na moral Quem só deu volta por lá Minha menina é maluca, velho Cara Cara Isso, Bill, faz outro gerador É o que tem pra hoje O exponencial fazendo a boa Morrer Meu Deus Caralho Ele deu um sub Ai, cara, não dá Olha o Adrien na God fazendo a boa pro pai Nossa, pior que eu tinha além Que isso Me ajuda Me ajuda Meu Deus, vai vir em mim Vai, 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 vai Me curando Não vai me curando Ah, cura, 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 cura Meu Deus, o ruim que só vai dar Vai, 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 vai Briga, briga, briga Ele ligou o Vitinho Eu vou lá abrir a porta Vou lá abrir a porta Ih, mano, ela droppou a palha aqui Vou abrir a porta Meu Deus Meu Deus do céu Que partida é essa, velho Meu Deus do céu Oxe, 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 oxe Meu Deus do céu Pelo visto é só aquela janela lá Que tá bugada Cara Boa, 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 boa Bora todo mundo se resetar Bora todo mundo se resetar A cura aí Cara, meu braço tá até bugado, velho O que que tá acontecendo, velho Eu não tô entendendo mais nada, velho Tô entendendo mais nada, filho Vai, vamo embora Vamo embora dessa porra Meu Deus, chegou Chegou, hein, demoniado O maluco vem em mim, velho Vou morrer Nossa senhora, Vitinho Toma Não, velho Na moral Eu quero ir embora, velho Eu quero ir embora Eu vou abrir essa porta Eu vou abrir essa porta, gêmeos Eu vou-me embora Meu Deus do céu Ligou o Vitinho de novo Onde é que eu tô, velho Ah Tô chegando na porta agora Ele foi nos malucos lá se curando É Caralho, salvei o moleque Vai, vai, cura, cura, cura Meu Deus, tá curando o Bill Tá curando o Bill Tá curando o Bill Me cura Me cura Então agora já era Não, deu bom, deu bom, deu bom Entrevista O que que você achou da partida? Entrevista, Vitinho Tchau Mano Que que foi isso, cara? Valeu O gêmeo foi nerfado, família Que eu não tô entendendo O gêmeo foi nerfado, velho Esse cara não sabe Esse cara não sabe, velho Cause I'm feeling that I'm lost Eu não tô entendendo O que você achou da partida? Eu não tô entendendo